Você certamente já ouviu o termo positividade tóxica. Mas você já parou para pensar o que ele de fato representa? Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva e eu sou autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o livro. E eu trago toda semana vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Hoje a gente vai conversar sobre o termo positividade tóxica. Eu confesso que o termo em si sempre me causou bastante estranheza. E o que nós vamos ver hoje é que ele tem uma relação direta com a percepção de mundo que as pessoas têm, com a percepção de mundo que cada indivíduo tem. Colocarei argumentos que, em princípio, podem parecer contra e a favor da positividade. O meu ponto é que essa dicotomia não existe. E não só é possível ter as duas coisas, como tudo o que está incluído no meio. E, ainda assim, ter uma vida saudável. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha, deixa teu comentário aí embaixo. Ajuda o canal a ganhar relevância, ganhar destaque, para que a gente produza cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. Esse vídeo talvez fique um pouco longo. Então, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo na descrição, não só as referências, mas também o índice para todos os assuntos abordados nele. Ao longo dos últimos meses, diante da situação que todos nós estamos vivendo, eu comecei a ouvir com cada vez mais frequência o termo positividade tóxica. Então, foi quando eu decidi fazer uma enquete no Instagram e recebi dezenas de respostas a respeito do que as pessoas acham sobre esse tema. Então, eu tive a curiosidade de passar a última semana estudando sobre o que vem a ser positividade tóxica, o que está por trás desse tema, e as minhas descobertas, elas me surpreenderam. Na verdade, a sensação que eu tive foi de entrar num túnel sem fim, quando eu comecei a coletar material sobre o assunto. Então, a primeira coisa que eu quero propor para vocês é uma consideração um pouco filosófica acerca do termo em si. Positividade tóxica. Será que a gente pode, de fato, associar positividade à toxicidade? Ou seja, se é tóxico, como pode ser positivo? Em segundo lugar, é necessário a gente fazer algumas considerações a respeito do que vem a ser rapport de comportamento. Independente da conotação positiva ou negativa de algo, nós temos uma tendência a nos comportar de forma compatível com os grupos aos quais a gente acha que pertence. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse tema, que é um tema bastante estudado na psicologia, mas eu vou dar para vocês dois exemplos bem típicos. O primeiro deles, você vai a um show e, no final da apresentação, as pessoas começam a bater palmas. E aí, se você prestar bastante atenção, você vai perceber que as palmas começam em ondas. Elas começam, provavelmente, por um pequeno grupo e a quantidade de pessoas que começam a bater palmas aumenta cada vez mais. E isso meio que faz um contágio desse bater de palmas por todas as pessoas presentes. E aí acontece uma coisa curiosa. Se uma pessoa levantar para bater palmas, você vai perceber o mesmo efeito. Algumas pessoas vão se levantar e, de repente, você percebe que todo o auditório está em pé junto, batendo palmas. Inclusive você. Esse pode ser considerado um exemplo positivo, com uma conotação positiva do que vem a ser rapport de comportamento. Agora vou dar um exemplo não tão positivo. Você chega no trabalho e vê duas pessoas conversando sobre questões da empresa. E você percebe que os comentários que estão sendo feitos nessa conversa não são comentários nada positivos. As pessoas estão reclamando de coisas que acontecem na empresa. E aí você percebe que uma outra pessoa chega ao grupo e começa a conversar sobre o mesmo tema. E as três pessoas continuam conversando de uma forma negativa, continuam reclamando sobre as coisas que acontecem na empresa. E aí o grupo aumenta e você percebe que o comportamento de reclamar ele é tomado de contágio por todas as pessoas que estão no grupo, agora todas reclamando da empresa. Depois desses dois exemplos, é fácil concluir que, através do rapport de comportamento, existe uma coisa chamada contágio emocional. Se um grupo de pessoas conversa sobre algo positivo, você terá potencialmente uma espiral positiva de emoções e de comportamentos resultantes. A mesma coisa acontece se o assunto da conversa for negativo. Se as pessoas que estão do seu lado começam a reclamar de um determinado assunto, você certamente perceberá que o grupo inteiro será tomado por emoções nada positivas. E a que conclusão nós chegamos a partir daí? Sim, se você age de forma positiva no seu dia a dia, existe uma tendência, você potencialmente fará com que a sua percepção do mundo ela seja uma percepção também positiva, uma percepção, inclusive, potencialmente mais feliz também. A gente chega num outro assunto. Como é que eu faço, então? Será que eu devo ser positivo 100% do tempo? Será que eu devo esconder, evitar totalmente as coisas negativas? Pois é. A partir do momento em que você começa a filtrar as coisas que acontecem ao seu redor, tirar, remover tudo aquilo que você considera negativo e apenas agir de forma supostamente positiva, você vai gerar em torno de você o que a gente chama de bolha cognitiva. E quando essa bolha cognitiva surge, a pessoa se distancia da realidade objetiva, perdendo até a capacidade de analisar o que acontece em sua vida de forma factual. Agora, voltemos para a enquete. Voltemos para o resultado da enquete. É claro que os resultados que eu vou apresentar são resultados anedóticos. São os relatos, são as experiências que as pessoas vivem em suas vidas. E, obviamente, não tem uma precisão, um cunho científico. Mas o fato é que 70% das pessoas consideraram-se vítimas do que nós chamamos de positividade tóxica. Apenas 30% das pessoas que responderam à enquete incluíram-se no resultado, incluíram-se na equação. 30% das pessoas percebem que agir de forma positiva 100% do tempo não só é incompatível com ser humano, como isso, de fato, distancia, tem a capacidade de distanciá-las da realidade objetiva. Em outras palavras, um grupo de pessoas que está mais ligada à realidade, que tem, talvez, um senso mais acurado de realidade, rejeita esse comportamento que na visão delas é um comportamento de positividade tóxica, rejeita isso em outras pessoas. Já um outro grupo coloca que é impossível para o ser humano ser positivo 100% do tempo, porque isso é incompatível com o ser humano. E aí a gente entra numa coisa que basicamente une os dois grupos que deram respostas que são aparentemente opostas. mas o que de fato separa esses dois grupos é apenas a percepção que cada um tem do que acontece, é a interpretação que cada um tem do que o termo positividade tóxica representa. E para a gente entender melhor o que há por trás desse termo, é muito importante, é bem necessário que a gente entenda que o ser humano, nós, eu, você, somos pessoas cheias de emoções. Nós somos capazes no mesmo dia de sentir amor, tristeza, felicidade, raiva, nojo e tantas outras coisas que vão dentro da gente. A questão passa a ser, será que nós estamos reconhecendo as emoções que nós estamos presenciando? Será que nós estamos nos dando a oportunidade de reconhecer o que a gente sente? E além de reconhecer, respeitar? Esse talvez seja o elemento mais importante desse vídeo. Sim, coisas agradáveis vão acontecer a você e a mim, mas coisas desagradáveis certamente acontecerão também. E é natural que o ser humano se sinta triste diante de um acontecimento que é interpretado como algo negativo. É natural para o ser humano sentir felicidade, sentir tristeza, sentir raiva diante de algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Na verdade, é muito natural que você, que eu, que nós, como seres humanos, esbocemos reações emocionais a praticamente tudo aquilo que acontece em nossas vidas. fisiologicamente falando, as emoções têm um papel importantíssimo, fundamental para o funcionamento do nosso corpo e isso definitivamente não pode ser desprezado. Então, quando nós encontramos uma pessoa ou um grupo de pessoas que age 100% positivamente, 100% do tempo, é bem provável que essa pessoa ela não esteja respeitando as suas próprias emoções. e isso pode sim ser considerado um mecanismo de fuga. Então, nós temos basicamente dois elementos que a princípio são completamente antagônicos. Nós temos a percepção de que um comportamento positivo ele traz felicidade, ele é empoderador, ele é possibilitador. Por outro lado, nós temos também a informação de que quanto mais a gente se isola do que acontece de negativo em nossas vidas. Por mais que a gente rejeite esses sentimentos negativos que a gente considera negativos, nós nos afastamos da nossa realidade objetiva. Só que o que pode parecer uma dicotomia não é uma dicotomia. Não é que você necessariamente tenha apenas uma coisa ou apenas a outra. O ser humano é sim capaz de usar uma lente de positividade para interpretar as coisas que acontecem à sua volta, os seus sentimentos às suas emoções e às ações dos outros. Isso sem deixar de ter um pé na realidade objetiva. E como é que a gente faz isso? Existe uma forma. Existe uma forma que não é complicada, não é nada complicada. Para falar a verdade, é bem simples. Primeiro passo, reconhecer a emoção que você está sentindo. Se algo acontece a você, reconheça, identifique qual é a emoção que você está sentindo no momento em que essa ação, que essa coisa, que essa ocorrência, acontece em sua vida. Primeiro passo, identificação da emoção. Segundo passo, aceitação dessa emoção. Ou seja, além de reconhecer qual é a emoção que você está sentindo, entenda que você é um ser humano capaz de sentir emoções. Então, aceitar essa emoção faz parte do processo. E essa é uma questão extremamente importante exatamente no momento em que a gente vive hoje. Então, se você está em casa, se você está em quarentena, se você está se sentindo ameaçado pela situação que a gente vive hoje, se você acha que corre um risco, que seus familiares correm risco, seus amigos, e que todo esse ecossistema de pessoas está inserido numa pandemia que eventualmente pode trazer situações negativas para todos nós, é importante que você reconheça que isso é natural. É natural que as pessoas sintam medo, é natural que as pessoas sintam tristeza, é natural que as pessoas sintam apreensão diante de uma situação como essa e de tantas outras situações que podem acontecer na vida da gente. E aí, permitam-me colocar uma frase de Charles Swindoll que traz muito sentido a isso tudo, que é mais ou menos assim, a vida é 10% o que acontece com a gente e 90% como a gente reage àquilo que acontece com a gente. E é exatamente por isso que é importante ser positivo. Terceiro passo, depois de reconhecer a emoção que a situação desperta e depois de aceitar a emoção que surgiu dentro de você, é a hora de procurar dentro da situação quais os aprendizados, o que de fato eu consigo aprender com tudo isso que está acontecendo. Quarto passo e último passo, se a situação envolve outras pessoas, faça um esforço adicional para manter a sua comunicação com as outras pessoas, com o grupo, no nível das ideias, centrada em argumentos. fuja da tentação de ir em direção à identidade das pessoas. Quando o debate, quando o discurso e quando a comunicação ocorrem no nível das ideias, existe naturalmente uma tendência de que o ganho intelectual seja interessante para todas as pessoas envolvidas. Quanto mais você desce do nível das ideias e mais passa para o nível da identidade, ou seja, atacando pessoas ou desconsiderando as pessoas ou de alguma forma emitindo comentários que podem ser considerados ofensas, quando você baixa o nível do discurso, então é bem provável que as conotações negativas desse debate comecem a surgir também. Ou seja, em resumo, da mesma forma que ser positivo abre as chaves para uma vida de felicidade e de bem-estar, ter um pé na realidade e não desconsiderar sentimentos e emoções que você considera negativas, não só é natural como faz parte do processo de adaptação do ser humano e do nosso aprendizado. Por fim, eu quero fazer a recomendação hoje de quatro livros para vocês. Eu não tenho todos eles em formato físico, alguns deles estão em formato eletrônico no Kindle. Esse eu tenho em formato físico que é Mentes Felizes da Teresa Albele. Esse livro é muito interessante porque ele versa justamente sobre aquilo que, de acordo com a neurociência, está intimamente envolvido no processo, no nosso processo de felicidade. O segundo livro que eu quero recomendar para vocês é F*** Geral, que é do Mark Manson. É um livro da capa azul. Eu não tenho ele em formato físico. Eu tenho ele apenas no Kindle. É do mesmo autor desse livro aqui, bastante famoso, A Sutil Arte de Ligar o F***. Eu, particularmente, não considero esse um dos melhores livros que eu já li. Até porque eu acho que ele faz uso de uma linguagem um pouco mais pesada, de uma linguagem com muito palavrão e usa isso como uma espécie de estratégia de marca. Mas no segundo livro, no livro da capa azul, ele faz isso com maestria. E todos os argumentos que ele usa no F***, que é um livro que trata do tema da positividade tóxica, ele faz calçados na filosofia clássica, na filosofia moderna. É um livro excepcional. O terceiro livro que eu quero recomendar para vocês é Rethinking Positive Thinking da Gabriele Odgen. Eu vou deixar aqui embaixo a referência desse livro. É um livro que tem na Amazon. Infelizmente, eu só encontrei a versão dele em inglês. Boa parte da pesquisa realizada pela Gabriele é justamente, o argumento que ela usa é que ser positivo demais faz com que a gente deixe de perceber por exemplo ameaças do dia a dia. O argumento dela é bem interessante. E o quarto livro que eu quero recomendar para vocês é um livro eu acho que bastante antigo chamado Depressão, Causas e Tratamento do Aaron Beck. É um livro um pouco mais técnico mas para quem for da área de psicologia eu acho que provavelmente já leu esse livro e se você tiver curiosidade de se aprofundar na teoria cognitiva da depressão que eu acho que de certa forma reforça a ideia da necessidade de nós sermos positivos no nosso dia a dia essa é uma grande opção. É isso gente se vocês gostaram desse vídeo deixa teu like faz teu comentário aí embaixo compartilha esse vídeo permita que o canal cresça e a gente ganhe destaque e possa quando produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Ah e antes que eu me esqueça lembrem-se apesar de muitos dos autores que eu mencionei aqui e que eu vou mencionar aí embaixo meio que representarem essa dicotomia essa separação entre positividade e fuga da realidade na verdade não aceitação da realidade eu acho que sim é possível a gente ter as duas coisas é possível a gente ser uma pessoa positiva a gente ressignificar aquilo que acontece em nossas vidas como algo positivo principalmente quando a gente consegue encontrar o aprendizado em tudo que acontece ou seja é possível ser positivo e continuar com o pé na realidade um grande abraço um beijo de acordo com a pertinência tchau 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 tchau